Eu vou colocar aqui na outra tela, para ficar mais fácil. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, vou dar um zoom aqui. Então, eu vou desenhar aqui, vou pegar uma guia, vou colocar de frente aqui. O seguinte, o puxador tem 95 de altura, uma parte dele. Essa parte aqui. E, na verdade, ele é uma elipse. Ele é uma elipse. O puxador é uma elipse, a gente vê aqui. É uma elipse. O que é uma elipse? É um círculo deformado. Uma elipse tem dois raios, o raio maior e o raio menor. Então, aqui, ó, é uma elipse de um raio, né? Ou diâmetro de 95 e o raio de 20. Então, vamos ver se tem essa ferramenta no SketchUp aqui, ó. A ferramenta da elipse. Eu acho que não tem. Ó, tem a ferramenta. Só tem dois círculos, então, no caso. Então, aqui, tem um. 25 de raio. Continuamos entre 95. Na verdade, é um raio de 22, né, tá? 47,5. Raios de 22. E, no caso, aqui, ó, a ferramenta aqui de ar. Então, agora... Vou pegar o arco de dois pontos. Isso. Entenderam? Vou pegar aqui o arco de dois pontos. Né? E ele fala o seguinte, ó. Ó, clico daqui até aqui. E aí, eu coloco a curvatura. No caso, a curvatura aqui é 10, né? É o raio. Então, 10 pra cá. Clico aqui de novo, ó. Puxo pra... Clico daqui. Até aqui. Puxo 10. Pego essa linha aqui, deleto, né? Ó, tá aqui. Faço uma cópia. Seleciono aqui, ó. Mover. Só que a gente vê, ó. A gente tem aqui, na verdade, metade de cada lado, né? É metade. E ele tem essa leve... Essa leve curva aqui, ó. Que tá falando que é o height 15, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Tenho que pegar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou fazer um círculo. No height 15. Vou clicar aqui. Right 15. Tá? No olho mesmo. Posiciono. Puxo. E o alinho... E o alinhão... Se a gente quiser pegar aqui no centro do círculo, ó. Se você gira aqui um pouco, ele permite pegar no centro. Clico aqui, ó. Isso aqui. Acho que é isso. Aí eu pego o mesmo carro, Ctrl. Giro aqui. Agora eu apago. Ó, desassociar, desassociar. Agora eu vou modelando aqui. Apagando aqui. Vou pegar essa parte aqui. Tá, sim. Tá, sim. Estranho aqui. Estranho aqui. Criar um círculo aqui. Movimenta ele. Tá, sim. É um grupo. Tá, sim. Tá, sim. Tá. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Deixar assim, tá. Ctrl. Deixar assim, tá, sim. Tá. Bom, deixa assim. Tá, sim. Ah, vou deixar assim mesmo, tá? Só vou estrudar, senão vou ficar brilhando muito tempo aqui, assim, aí ele fala, ele não fala de quanta espessura, ele não fala a espessura do puxador, então eu vou colocar 15, tá? Vou começar a desenhar, então, a parte aqui do guarda-roupa. O guarda-roupa aqui, ele vai ter, eu vou começar a fazer o tampão do lado esquerdo, tá? Então, o tampão aqui, ó, tá subitando. Ele vai ter, de lado aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, 480,210. Não, fez deitar, não tem problema. Clica duas vezes, gira aqui, ó. Leva pra cá. E aí, vamos pegar a espessura dele. A espessura, quanta é a espessura? 15. Então, vou pegar aqui a ferramenta de puxar. 15. Clica três vezes pra criar o grupo, tá? Aí, aqui, ó, já vou pegar a primeira parte aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, 582.5, né? Então, já vou fazer aqui, ó, vou criar duas cópias pra fazer a divisa do guarda-roupa. Então, pega aqui a ferramenta de treino. Clica daqui, ó. 582.5, tá? Aqui também, pega aqui de novo. 582.5, tá? Aí, ó, vou pegar esse cara aqui. Vou pegar bem aqui, né, ó. Ctrl. Aí, vem aqui alinhado no xx, ó. Clica aqui. Eu posso pegar, deletar essa linha. Aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essa taba aqui. Vou ver. Pego como referência aqui, ó. Pego ponto. E eu clico aqui, ó, nessa base aqui. Tá? Aí, depois, ó. Vou fazer a parte de baixo aqui, ó. Ó. A parte do meio, ela, na verdade, é menor. Ela é 50. Ela é... Na verdade, ela é 40, né? 40, menor. E 15, né? 55, menor. Vou fazer aqui da espessura do... No tampão de cima. Aqui embaixo também. 90, menor. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Ele aqui de baixo. Vou pegar a ferramenta de puxar, ó. Clicar aqui, ó. Vou diminuir também. Posso fazer isso. Então, eu vou diminuir 90. Tá? Tá? Aí, depois que eu vou fazer... Tem que baixar... É... 55, né? 55 pra baixo aqui. Tá? 50, 50 vezes esse tempo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o tampão. Posso usar o lápis, tá? Tá? Eu posso... É... Isso. Posso... 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 Desistir... Bem, vamos fazer aqui a divisa, né? Então, tem 445 para baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta Trena. Daqui, ó, vou jogar 445 para baixo. 445. Aí, eu pego o tampão, posso pegar esse cara aqui, posso fazer um cara desse, ó. Posso pegar aqui, ó, jogar para baixo também. 445. Aí, o que eu faço, ó, pego o retângulo, clico daqui da intersecção até aqui, ó. E aí, eu puxo para baixo, né? Três vezes, criar grupo. Posso deleitar aqui. Aí, eu pego aqui o mover, ó. Posso pegar essa base aqui, ó. Aqui, ó. Clico aqui na mesma referência. Certo? Depois. Mais 445 para baixo, né? Então, ó, essa referência é a mesma dessa. Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Clicar nessa ponta aqui, ó. Com o aperto contra. Clico aqui, ó. Pronto. Ó. E mais uma vez, né? Para baixo. 445 para baixo. Certo? Clico aqui, ó. Essa base. Né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer aqui o cilindro, né? Colocar aqui os... Colocar aqui os... Os cabites, né? Então, o cilindro, ele tem... Então, ele tem 35 de diâmetro, né? Enquanto, 7,5. E o que vem 7,5? Aqui, 7,5. Não entendi que 7,5. Então, é fácil. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o raio e o cilindro. Vou desenhar ele. Deixa o vermelho. Então, se ele tem o cilindro de 35, o raio é metade. Então, 35 dividido por 2, é 7,5. 7,5. Então, largura. Largura dele é... 2,5. Pega aqui a ferramenta de puxar. Se ele tem o cilindro, ele está 30 abaixo. Está vir no meio. Está funcionado aqui no meio. Então, faz... Vou pegar aqui a ferramenta de 30. Para baixo. Vou jogar aqui o cilindro para baixo. E aí, ó. Vou fazer... Tem que funcionar. Posicionar. Então, acho que essa parte aqui... Tem que me guardar. E eu venho essa percepção aqui. Deixa o certo. Vamos fazer esse tampão aqui, ó. Ele tem 90, né? Tem 90 aqui o tampão. Tá. Então, eu vou pegar uma linha do cilindro. Aqui. Olá. E aí, está falando o seguinte, ó. Tem 90. Então, eu vim aqui, ó. Até aqui, ó. 90. E aí, eu faço um retângulo. Pego o lápis mesmo. Termino aqui, ó. Puxa aqui, ó. Vou fechar o retângulo. Fala aqui. Ele não fala espessura, né? E aí, eu vou colocar 15 também. Pra fora, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de empurrar, puxar. Vou colocar 15 pra fora. Ele vai colocar pra dentro. Vou clicar três vezes. E aí, ó. E aí, eu venho aqui, ó. Beleza. O que está faltando aqui? Ah, o fundo aqui, ó. A base, ó. Está falando que tem dois e meio. Então, vem aqui, ó. Dois e meio. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui, ó. Lápis. O desenho está aqui. E aqui, ó. Vou puxar dois e meio para cima. E aí, o grupo. Aí, o movimento, ó. Aqui. Pronto. Fazer a folha aqui. Vou colocar. E aí, agora a gente fazer só as... Vou fazer agora só as gavetas, né? Olha, a gaveta, ela tem 190 por 157.5. Vou fazer um tempo aqui, ó. Vou fazer um tempo aqui. Vou fazer um tempo aqui, ó. Vou fazer um tempo aqui. E aí, fiz 87.5. E aí, vou fazer um tempo aqui. Vamos colocar a espessura ali. Vamos ver lá para frente. Aí, aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer um tempo aqui. Vou fazer um tempo aqui, ó. Vou pegar daqui até aqui. Eu vou jogar dois e meio para cima. Criar o grupo só para tampar. E aí, ó. O que a gente faz? Como é só estético, eu só coloco as... Eu não preciso fazer as gavetas a partir de dentro. Eu só ponho elas aqui fora. Então, eu só preciso pegar aqui o puxador. Vou movimentar ele. Aí, eu faço o seguinte, ó. Eu pego o lápis aqui, ó. Ou atrevo, tanto faz. Aí, eu faço um X aqui, ó. E aí, eu faço um X aqui, ó. Porque eu pego o puxador e eu sei que o cara... Seleciono o puxador aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. E aí, a gente puxa aqui... E aí, a gente puxa aqui... E aí, eu faço só dois cilindros aqui para simbolizar o apoio. Então, eu pego aqui o cilindro. O círculo. Aí, eu puxo o seguinte... 50, né? Três vezes, cria grupo. Vai visitar. Acacho aqui. E o movimento dele. E aí, eu pego. E aí, eu pego aqui. Posso colocar o clipe. E aqui, como é o meio... Vou pegar o baixo aqui. Sim. E aí, eu pego aqui. Pronto. Eu so subito. E aí, eu pego. Pronto. Pronto. Aqui, mais um pouquinho. Beleza. É só pegar aqui agora e encaixar a gaveta. São três gavetas. Cada gaveta vai ter uma distância de cinco. Vou pegar essa gaveta aqui. Posso criar um grupo. Isso aqui. Vou pegar aqui. Encaixo aqui no meio. Certo. O que eu faço? Pego aqui. O que eu faço? Como ele está falando aqui. Subo sim. Seleciono aqui. Novo. Perto para cima. Adito sim. Posso pegar essa pontinha aqui. Pego aqui no meio. Seleciono aqui. Fechou certo. E agora é só clicar. Está pronto. Só clicar. Está. E agora é só clicar no papo. Então. Vou botar aí no grupo. Mais fácil. Prontinho. E aí para finalizar. Só o puxador. A gente pode colocar em outra cor. Então aqui. A gente pode entrar aqui no metal. A gente pode pegar o metal que eu quero aqui. Lembrando que quando fica assim. Eu estou dentro do grupo. Para poder editar só. E aí está pronto. Está pronto. Guarda a roupa. E aí boughta. E aí